Fala galera, aqui é o Eric e hoje eu tô aqui pra falar por que essa série, essa final entre PEN e NTZ tem tudo pra ser o jogo mais épico que a gente já viu no cenário brasileiro. Realmente, pra entrar pra história como uma das finais mais parelhas. Eu espero que seja um 3x2, eu não consigo nem arriscar, não consigo nem palpitar qual time vai fazer um 3x2, mas eu espero que seja um 3x2 e sejam 5 jogos muito bons. Então, primeiramente, se a gente olhar no geral, a final vai ser no Allianz Parque, a gente nunca teve uma final assim, a gente teve no Maracanãzinha no passado, só que, pô, agora vai ser no estádio de futebol, né? Vai ser uma parada, e assim, futebol pra nós brasileiros é algo sagrado, então o Esporte chegou, o Esporte conseguiu chegar nesse patamar, agora a gente vai ter um jogo no estádio de futebol, isso vai ser uma parada muito grande, vai ter muita repercussão na mídia e tudo mais. É, outra coisa, o time que ganhar, ele é o grande favorito pra representar a gente no Mundial. É, tem grandes chances dele ganhar o WatchCard, porque o nosso cenário brasileiro tá bem na frente dos outros cenários, então, eu tenho, assim, absoluta certeza que o time que ganhar vai pro Mundial. É, agora falando um pouco de cada time individualmente, a INTZ é o time mais entrosado do CBLOL, isso eu não tenho dúvida, é, o Tokers tá jogando demais, ele foi um cara, assim, que eu não esperava ele apresentar o nível de jogo que ele tá apresentando nesse split. É, o Jockster, se você pegar ele nos primeiros jogos e pegar ele nos últimos jogos da INTZ, ele já é outro jogador, ele melhorou bastante, ele era suporte, ele já foi jungle antigamente, aí tava jogando como suporte na INTZ e voltou a ser jungler agora, então, ele conseguiu, conseguiu chegar no nível de jogo alto, ele tá jogando muito também. A INTZ fez um bootcamp nos Estados Unidos e parece que o bootcamp da INTZ ocorreu tudo bem, não foi aquela coisa deles serem estompados, porque, não sabe, ano passado a Cade do Winged e do Suno, eles também fizeram um bootcamp, mas, pelo, assim, as coisas que a gente acaba escutando e fica meio que, meio que vendo, assim, pareceu que a Cade, ela passou um aperto com times da Challenger Series Europeia. É, tem até uma screenshot com a Giants, né, que tá agora, tá jogando a LCS, esse estompão na Cade durante, num jogo mesmo, como é que eu posso falar, é, num ranking de game lá. É, é, outra coisa é que o Wild Dominate, pra quem não sabe, é o jogador do Team Liquid, ele falou que o time da INTZ é muito bom e, na opinião dele, o time da INTZ é melhor que qualquer time da Challenger Series americana e melhor que os times, é, é, ele falou Lower Tire, mas como é que eu posso falar, os últimos colocados da LCS, ou seja, ele diz que a INTZ só ainda não bate de frente com os primeiros colocados da LCS, mas que o time realmente é muito bom. Isso é uma coisa que não é só boa pra INTZ saber, ah, cara, a INTZ tá bem, não é, é o nosso cenário brasileiro, porque a INTZ não tá mais tão na frente dos outros times igual tava no primeiro split. Então isso é muito bom, a gente viu que o cenário brasileiro cresceu bastante. Ano passado a gente conseguiu vencer um jogo da Kabum, é, com a Kabum contra a Alliance. Quem sabe esse ano a gente não consiga, não consiga vencer dois jogos. É, é, eu acho que dependendo do grupo, a classificação pra próxima fase vai ser algo muito impossível, mas, talvez a gente possa pelo menos apresentar bons jogos. É, eu acho que com certeza vai rolar isso, se o Brasil, é, quando o Brasil representar, quando, ah, quando um time representar o Brasil no Mundial. Então, agora falando um pouco da PEN, o Kame, ele tá fazendo jogos impecáveis, é, eu sempre falei disso do Kame, ele tem pra mim o melhor decision making do Brasil. Decision making é o que? Tomada de decisão. A tomada de decisão do Kame é sempre impecável, ele tá, eu acho que ele nunca esteve melhor nisso daí. Ele não erra, o Kame não erra, o Kame não faz besteira. Se o Kame deu um flash pra frente, é porque tem algo, sabe? É, o Kame, ele tem 0% de Kaleca Outchance, então, assim, ele tá jogando muito. Outro jogador que também tá jogando bastante, que deu uma melhorada muito boa, é o BRTT. O BRTT já foi considerado o melhor AD Carry do Brasil, ele ficou muito ofuscado. No split passado, ele tava bem ofuscado também. E agora, nesse split, ele tá voltando a apresentar um nível de jogo bem alto. Lembrando que a PEN gosta de fazer composições em volta do BRTT, como o Jogermal, onde eles utilizam o Kogmal, e vários campeões que jogam em função do Kogmal, como a Lulu, Jana e etc. Então, o BRTT, ele tá voltando a apresentar excelentes jogos, ele tá, como é que eu posso falar, errando muito pouco. O BRTT, mecanicamente, não tem como reclamar de nada dele, ele é impecável nesse quesito, mas ele tá melhorando, ele tá, ele tá sempre, como é que eu posso falar, nesse split, ele melhorou bastante erros que ele tava cometendo no primeiro. É, outra coisa, é que a PEN meteu um 3x0 em cima da Cade. Eu não esperava esse 3x0. A Cade tava muito forte, tava vindo muito bem, mas a Cade foi assim, né, começou e, puxa, foi diminuindo lá nesse segundo split. Mas, mesmo assim, eu não esperava um 3x0 da PEN. E a PEN chegou lá e mostrou que tá forte e que a PEN realmente não tá aqui pra tentar fazer algo igual era no split passado. A PEN tá realmente querendo ser... ser campe... é... tá realmente querendo ser o time campeão. Bom, é... e criou esse hype em volta da PEN. A PEN é o time com a maior torcida do Brasil, isso não discute aí, não tem dúvidas. E tá rolando essa parada, a PEN é tradição, realmente tá rolando essa coisa, que a PEN tem uma tradição no esporte e ela tá querendo... vai, como é que eu posso falar, a camisa da PEN vai pesar nesse jogo, porque os jogadores eles estão lá representando uma torcida gigantesca, eles sabem disso. É... outra coisa que eu queria falar é que o Milon, o Cami, o Sertulli e o BRTT, os 4 brasileiros da PEN Gaming, todos eles já foram campeões do CBLOL. E todos eles já chegaram na final apenas uma vez. O Milon pela VTI e o Sertulli, o BRTT e o Cami, pela PEN, quando a PEN foi campeão do CBLOL. Então, a estatística é legal também. Pelo menos assim, os 4 jogadores, quando eles chegaram na final, eles ganharam. Vamos ver se esses 4 jogadores vão conseguir manter o 100% e se o Diuide vai ser o primeiro gringo a ser campeão do CBLOL. Seria legal também. Então, galera, pra mim, essa série, essa final, vai ser um jogaço. É... Eu não consigo nem arriscar, não consigo nem dar um palpite. Eu torço pra que seja um 3x2, mas às vezes um time pode vir muito preparado e meter um 3x0. Então, a gente não sabe. Fiquem atentos aí. Afinal, é o dia 8 de agosto. Eu vou estar lá no CBLOL. Quem quiser ir lá falar comigo e tal, é só... É só me encontrar lá. Então, é isso aí, galera. Um abraço aí pra todo mundo e bora curtir esse jogo, que vai ser muito bom. Tranquilo? Valeu! tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!